A CIDADE NO BRASIL 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 É COMO SE FOSSE UMA MENSALIDADE Você compra um pacote de 4 aulas Com duração de 1 hora cada aula Você vai ter aula semanalmente 1 aula por semana Quando acabar o pacote Se você quiser mais aulas Você renova E assim vai cursando As aulas de harmônica Certo? As aulas são individuais Apenas eu e você Dentro de uma plataforma Uma chamada de vídeo Lá eu consigo exibir tablaturas Consigo exibir vídeos Consigo exibir aplicativos Pra ajudar você a tirar os bens E tudo mais Então é praticamente Como se fosse uma aula presencial Além disso Você vai ganhar acesso A uma sala de aula No Google Classroom Que é como se fosse Um caderno virtual Após cada aula Eu vou postar lá Um conteúdo complementar Pra você ir estudando Até a próxima semana Então assim É um sistema bem legal E eu te garanto Que você vai aprender As coisas que você sempre quis Ok? Mas se você não tem grana Quer economizar Quer aprender mais sozinho Eu também tenho um curso No Hotmart E eu vou deixar o link Pra esse curso Na descrição do vídeo Tá? Esse curso no Hotmart Ele tem algumas aulas gravadas Dentro do Hotmart E ele tem um PDF Que é o ebook Do canal da Gaita Que ele organiza Digamos assim Em ordem cronológica De como você tem que aprender A Gaita As coisas necessárias Pra avançar A cada passo Ele organiza tudo Dentro do PDF Coloca ali tablaturas Coloca outros vídeos De referências Pra vocês acessarem E tocarem a harmônica Em cima Então é um conteúdo Bem bacana Que eu fiz pra vocês Tá? Deem uma olhada lá Tá bem legal mesmo Eu acho que vocês vão curtir E é super barato Tá galera? Assim É o preço De um almoço Básico Assim Digamos Você tem um PDF Ali que vai te ajudar A correr Mais rápido Aí nessa caminhada musical Ok? Também queria convidar vocês A conhecerem meu trabalho Como artista Escutarem os meus discos Ou usarem as minhas músicas Nas plataformas Nas redes sociais No Instagram No Facebook Ou me seguir lá No Spotify No iTunes Enfim Qual for a plataforma digital Que você use Pra ouvir música Ou pra Compartilhar seu conteúdo Então segue lá Gaspo Harmônica Ou Gaspo Harmônica Los Pibes Você vai achar Os meus dois discos Mais um single Eu também vou deixar Eu também vou deixar Uma playlist aqui em cima Que vocês podem acessar Aqui no YouTube mesmo Com alguns discos meus E na sequência Aqui ó Vai passar aqui em cima Tá né Nos cards ali Também vou deixar Uma playlist Com outras músicas Uma playlist mais instrumental Assim com bastante Gaita de boca Então acho que vocês vão curtir Acessem Beleza? Então vamos lá Pra gravar esse vídeo Tá Eu vou usar Uma harmônica Roner Special 20 Afinada em Dó Uma harmônica Roner Special 20 Afinada em Lá E uma Marine Band Tá 1896 Acho que é isso Nunca lembro É Vou usar uma Marine Band 1896 E Si Bemol Certo São as minhas Harmônicas Preferidas E eu também Vou deixar o link Caso vocês queiram Adquirir essas harmônicas Vou deixar um link aqui No Mercado Livre Eu recomendo bastante Essas harmônicas E assim Dificilmente Você vai se arrepender Tem o review Delas também Aqui no canal Tô sempre falando Dessas harmônicas Então se vocês forem Comprar harmônicas Compre pelos links Do canal da Gaita Não sou eu que vendo Eu só recomendo As que eu acho legal E acabo Recebendo uma Ínfima comissão Aí desses Sites de vendas Tá Mas eu nunca recomendo Coisas que eu não acho legal Vocês podem Ouvir os vídeos Inclusive Os reviews Das harmônicas E tem várias harmônicas Que eu realmente Meto o pau ali Porque eu acho ruim Mas tem gente Que compra mesmo assim Porque gosto É aquele em braço Né galera Enfim Bom Vamos lá Vou começar Fazendo o trem Com a harmônica em dó Que é a harmônica Que a maioria de vocês Deve ter na mão Aí Certo A primeira coisa É imitar o apito Certo Como é que se imita O apito Tem várias maneiras Eu gosto de fazer No 3 e no 4 Simultaneamente É como se eu começasse Um bendzinho no 3 Ó E aí Quando eu Soltasse o bend Do 3 Fico com O 3 Natural Eu Abro um pouquinho A boca E pego o 4 Ó Essa é a maneira Mais fácil De começar Depois Com o jeito Você já Meio que Pega os dois De uma vez Só que O que que acontece O bend do 3 E o do 4 São diferentes No 4 Você só baixa Um semitom O bend do 3 Você baixa Até um tom e meio Né Então tem que cuidar Começa fazendo isso aqui Um bendzinho No 3 Quando você solta o 3 Pega o 4 Junto Ó É o primeiro efeito Que você tem que fazer Né Depois pra imitar O trem Então Eu começo com o bend E eu termino com o bend Assim que eu gosto De fazer o trem Uau 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 Né Eu prolongo A última abertura Né A abertura que eu digo É quando A nota fica normal Ela sai do bend Né Então ó Uau 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 Tem gente que faz No 4 E no 5 Também Uau Uau Mas eu acho Mais legal Ali no 3 E no 4 Tá Fica mais legal Nas harmônicas Mais graves Eu acho Por exemplo De si bemol Que é um tom abaixo Já fica mais legal Eu acho E na de lá Mais ainda Uau 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 E essa Ah não Special 20 Na Honda Special 20 Particularmente Eu acho que fica Show de bola Esse epito E depois A gente tem que fazer A base rítmica Vou voltar lá Pra Pra gaita de dó Tá Gaita de dó Agora então Apitou uma vez Vai chamar a galera Vai sair Aí você tem que começar A colocar o trem Em movimento Então eu uso aqui Acorde aspirado Um, dois e o três Simultaneamente Uma aspirada E depois eu sopro É como se eu aspirasse Uma vez E soprasse três Ó E tem que ir aumentando Gradativamente A velocidade Que é como o trem Vai fazendo Supostamente A gente imagina Aquela coisa Então com a gaita de dó Seria isso aqui Bend no três E no quatro Uau É o bend Chegando na nota natural Saindo ali Do bend do três Que pode ser O segundo bend Entre o segundo E o terceiro Bend do três E abrindo até o três E pegando o quatro Aí você vai dosando Conforme você achar Melhor Se você pegar Outra música de referência E outro Harmonicista Fazendo o apito Vai soar um pouquinho Diferente do meu Você vai deixando Como você imagina O apito na sua cabeça O apito da locomotiva E a base é a mesma coisa Então eu já vi gente fazer Em vez de aspirar e soprar Só aspirar Também é uma maneira Então cada um Tem o seu jeito De fazer Existe uma maneira Correta? Bom Talvez exista uma maneira Que fique melhor Mais agradável Ao ouvido Da maioria Não sei Mas não existe assim Exatamente A maneira correta De se fazer Justamente o legal É isso De cada um Ter o seu jeito De fazer isso Mas basicamente É isso É um bend Eu gosto de apitar Duas vezes Sempre Dá uma chance Pro cara chegar no trem Antes dele sair Esse é o trem Tá É curtinho essa aula mesmo Eu acho que Depois Mas como colocar isso Como usar isso Numa música Ah você faz Uma introdução Às vezes A partir do trem Você pode sair Numa outra coisa Não sei Vai criando alguma coisa Depois de sair do trem Mas enfim É um exercício legal É um efeito bacana Pra se usar É uma coisa Que eu acho legal Vocês saberem E praticarem Ok Então se gostou do vídeo Não te esquece Deixa um like Se inscreve no canal Por hoje é isso Beijo pra vocês Até a próxima